Uma vida confortável e sem dívidas é o sonho de muitos. Ensinar a educação financeira às crianças desde pequenos pode ser uma saída para a criação de adultos independentes financeiramente. Veja só. A importância da educação financeira infantil tem sido cada vez mais discutida na sociedade nos últimos anos. Para este professor de administração, ao compreender essas noções, a disciplina financeira já passa a fazer parte da vida das pessoas desde cedo. A gente sabe, né? Quando a gente fica adulto, começa a ter despesas, custos, e às vezes a gente acaba se enforcando em relação ao financeiro. Por isso que é importante a educação financeira para a criança já ter esse costume, já ter esse planejamento e se preparar para ela ter esse controle quando ela crescer e não ficar dependendo sempre, hoje em dia, cheque especial, empréstimo. Então ela já tendo esse controle, ela vai conseguir ter uma vida financeira melhor quando ela crescer. De acordo com um estudo do IBOP de 2020, apenas 21% dos brasileiros de classes A, B e C com acesso à internet tiveram educação financeira durante a infância. A falta de conhecimento sobre organização financeira pode ser um dos motivos para os altos índices de inadimplência no Brasil. As crianças são muito imediatistas, né? Então, antes dos 10 anos, a ideia é você dar uma mesada semanal. Então chama semanada. Então, como ela não tem esse... Para nós, um mês passa rápido. Mas para uma criança, o mês não passa rápido. Então, nessa questão de você dar aquele 25 reais por semana ali, mostrar para ela, ó, a cada semana você vai ganhar um valor X. E aí depois, quando essa criança tende a ter mais de 10 anos, aí você consegue trabalhar com a mesada. Então aí você já consegue, porque ela já tem um pouco mais de noção em relação ao tempo, né? Então você já consegue trabalhar mensalmente com essa criança. Foi o que a educadora social Mayara fez com seus filhos de 7 e 9 anos. Ao perceber que eles estavam pedindo alguns produtos, ela e seu marido resolveram fazer uma tabela de descontos e ganhos, para que eles possam saber ganhar e gastar o seu dinheiro. Eles já estão tendo a noção, né, do valor, o que é pouco, o que é muito para tal item, né? Então isso já melhorou muito. E disciplina também, né? Isso está auxiliando tudo junto. Então a gente também, esse mês decidiu a, vamos supor, um, ganhou 40 reais no mês, a gente tira um pouco, o valor eles escolhem. Então você quer tirar 10, quer tirar 20, e daí esse valor ele gera uns jurinhos. Então mês que vem você tirou 10, mês que vem você tem 12,50. Então daí eles sabem que daqui a uns meses eles vão ter um pouquinho mais de dinheiro. Desde janeiro deste ano, o casal Mayara e Nelson ensinam a educação financeira para os seus filhos, Helena e Matheus. Os dois já estão craques em economia. Inclusive já sabem o que fazer com o dinheiro que está guardado e economizando para fazer as suas compras. Helena, você está economizando bastante. Eu queria que você me contasse para que tanto essa economia aqui que você quer comprar, que você já está ali calculando com o teu dinheiro. Eu quero comprar uma maleta, um kit de pole, que é uma boneca que eu coleciono e eu gosto muito. Então eu estou juntando o dinheiro, vi o preço para eu poder comprar um dia. Agora, e se nesse meio tempo ele dá vontade de comer um docinho, uma balinha, o que você vai fazer? Você vai contar ali o preço, a boneca? O que você vai fazer se surgir essa vontade? Ah, eu compro e depois, como eu tenho os ganhos na mesada, eu tento fazer o máximo, tipo, ler um livro ou ajudar o meu irmão. E daí eu consigo ganhar o dinheiro que eu já gastei. Mais tímido, o Matheus também está economizando. Ele quer uma pista e carrinhos. Mas para poder juntar o dinheiro, ele vai precisar ler bastante. Comprar uma pista de artérias e os carrinhos. O que mais dá de faturamento para você? O que você ganha mais? Comendo fruta, lendo livro, o que você vai ter que fazer para poder comprar esse carrinho? Acho que lendo livro a gente ganha mais. É? E aí você vai ter que ler bastante para comprar a pista. Aham. É claro que cabe a cada família determinar o montante ideal que se adeque à realidade do orçamento. Sem excessos e observando as necessidades de cada faixa etária. É importante o adulto se prender também ao planejamento. Então isso acaba ajudando o adulto a se controlar e as crianças. O futuro deles, eles mesmos já ficam, né? Criando aquela... Nossa, então tal dia eu vou ter tal dinheiro. Então isso aos poucos vai aumentando, claro, né? Então, uma faculdade, se eu guardar tanto, eu vou ter tanto. Se eu for morar sozinha, se eu guardar tanto, eu vou ter tanto. Então aos pouquinhos eles vão aprendendo isso já, né? Como você tem toda essa noção, você também ajuda os seus pais a economizar um pouquinho no final do mês? Sim. Eu ajudo eles porque às vezes eles falam, ah, vamos comprar isso, vamos comprar isso. Eu falo, mas a gente está guardando dinheiro para tal coisa. Parabéns a essa família que tem essa cultura dos bons hábitos financeiros. Eu sou suspeito para falar. Quem me conhece sabe que eu defendo a bandeira da educação financeira. Eu acredito que essa educação tem que começar desde cedo. E nessa família, em específico, é possível perceber que desde cedo essas crianças já têm, então, essa educação vinda dos pais para que poupem ao invés de se endividarem, para que tenham esse hábito de primeiro guardar o dinheiro e depois realizar as suas aquisições. E também vale reforçar que nesse caso, além desse ponto, que para mim é muito importante, talvez o mais importante, tem também um outro ponto. O incentivo também à educação em bons hábitos. Você viu, né? Para ler, para ganhar dinheiro, tem que ler um pouco, tem que comer frutas. E tudo isso, é claro, reflete também na qualidade de vida. Então, parabéns a essa família que teve essa iniciativa e também parabéns ao educador financeiro que deu ótimas respostas para as perguntas feitas pelo repórter e assim ajuda diversas pessoas que estão acompanhando o noticiário da TVC e que estão acompanhando o Bom Dia Litoral. Investir é preciso para que você tenha uma vida muito mais confortável lá na frente.